Olá pessoal, galera, hoje eu tô transmitindo a nossa aula pelo YouTube, tá? Tem que ir para assistir a aula pelo YouTube, então, ó, quem tiver precisando assistir a aula por lá, porque o Skype tá bugando, pode assistir por lá, eu vou também mandar no grupo do WhatsApp. Se vocês puderem ficar no Skype, quem conseguir pode ficar, mas quem tiver um problema para assistir por aqui, sugiro que assista por lá, tá? Galera, hoje a gente tem uma aula um pouquinho diferenciada, tá? Primeiro de tudo, a gente vai corrigir aqueles exercícios da página 81, page 81, que a gente tava fazendo, que a gente tava fazendo não, que eu deixei de homework pra vocês da última semana. Ok? E, em seguida, vamos tentar fazer uma atividade aí um pouquinho diferenciada, tá? É, deixa eu abrir aqui, só... Aqui. Beleza, Anderson, sim, eu vou corrigir a página 81. Agora. Desculpa, por quê? Ah, sim. Ah, não, mas fica tranquilo. É só assistir a gravação, nesses casos, assim. No worries. Galera, desculpa, minha garganta tá meio assim das ideias hoje, tá? Então, ó, a página 81 já tá aqui no chat, pra quem não tem o livro, tá? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela através do Word, que a gente vai fazer a correção, tá? Deixa eu abrir aqui, bonitinho. Mandar pra galera que possivelmente tá assistindo no YouTube também. Ah, primeiro a galera do YouTube. Ok. Ah, forgot this. Ah, meu Skype, ele não abre vídeo, fica carregando, carregando, não vai. Bom, a sua sorte, Anderson, é que semana passada a gente não teve nenhum conteúdo muito novo. Só algumas palavras novas, porque a gente terminou de ver os slides sobre family members, tá? Guys, today is May 22nd, 2021, and we are on page 81. Page 81 from your rock level 1. Rock level 1. A gente tinha o seguinte exercício, galera. Take a look at the family Simpsons tree, then complete the exercise. Vocês tinham aí uma family tree. Primeira coisa, antes da gente partir aí pro... Pro exercício, de fato. A gente vai falar sobre family tree. Guys, professora, você vai falar sobre a Guerra Fria? What? Why would I say something about the Cold War? Por que que eu falaria alguma coisa sobre a Guerra Fria? Not history class here, man. English class. Ok? Galera, o que é family tree? Olhando na imagem aí, o que vocês acham que é? A família Simpsons? No. Sabe o que é tree? Primeira coisa que você tem que saber. O que é tree? Família de três? No. Parentesco? Não. Camila? Realmente. Tree é árvore, né? Árvore. E o que é family? Mais fácil. O que é family? Sorry. Família. Já ouviram falar em árvore genealógica? Muito bem, Maju. O que é uma árvore genealógica? 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 Exatamente, é uma estrutura quase como um organograma, né, em que você tá ali exibindo como é a sua família de ambas as partes, né, geralmente nós temos uma mãe, um pai, ou uma mãe, uma mãe, um pai, um pai, enfim, tem duas partes geralmente da nossa família, né, e aí no caso dos Simpsons tem claramente aí a parte dos pais, do Bart, da Liz e da Maggie, tem a parte do Homer e tem a parte da, da Maggie não, da Marge, ok? Exatamente, exatamente, é isso mesmo, galera, então nesse exercício a gente tem The Simpsons Family Tree, o que é The Simpsons Family Tree? Lembrem-se, The Simpsons Family Tree. A árvore genealógica dos Simpsons, boa galera, muito bem. Então, ó, opa! Então, vamos lá. A partir dessa árvore genealógica dos Simpsons, a partir do mapinha ali da árvore, a gente tinha algumas frases pra completar. Vamos ver, por exemplo, letter A, tá? Aliás, vou falar primeira, segunda, próxima, tá? Porque as letrinhas elas começam a confundir às vezes. Então, ó, o primeiro, deixa eu tirar do negrito, just one minute. Mona is Marges. Galera, o que que a gente sabe sobre, é, o apóstrofo S? Isso, antes da gente ir pra resposta, o que que a gente sabe sobre isso aqui, apóstrofo S? Indica a posse de algo. Quem tá com o apóstrofo S é a posse ou quem possui? Quem tem a posse, muito bem. Então, quem tem a posse aqui nessa frase é a Marge, né? Então, o que que tá falando? Mona is Marges. Mona is Marges, o que que significa isso? Que Mona é algo da Marge, exactly. Olhando agora lá no Family Tree. Mona is Marges, mother-in-law. Very good. Perfecto, very good, guys. Um, deixa eu botar aqui rapidinho. Vou pegar aqui a imagem pra ficar acompanhando. Okay, after that, Lisa is Bartz. Guys, turn off your microphone, please. Lisa is Bartz's sister. Very good. Lisa is Bartz's sister. Bartz is Homers. Son. Very good. Bartz is Homer's son. Herb, oops. Herb is Marges. Brother-in-law. Very good. Herb is Marges, brother-in-law. Uh, Selma is Lings. Mom. Oh, mother. Oh, mama. Mom. Okay, mother. Perfect. Uh, Ling is Marges. Oops. Niece. Good. Ling is Marges, niece. Maggie is Ling's cousin. Maggie is Ling's cousin. Uh, Patty is Homer's, oops. Patty is Homer's sister-in-law. Perfect. Sister-in-law. Uh, Homer is Marges. Whoops. Homer is Marges. Husband. Very good. Homer is Marges' husband. Uh, Marges Homer's. Marges Homer's wife. Nice. Marges, nice. Marges, nice. Marges, husband. Ah, Marges Homer's wife. Sorry. Uh, Marges Abraham's. Marges is, oops. Marges Abraham's. Daughter-in-law. Daughter-in-law. É, peraí, deixa eu só ver aqui. Professora, você pode me falar as respostas antes dessas, porque eu fui ali? Oi? Ah, fica tranquilo. Esse arquivo aqui eu vou mandar pra vocês aqui no grupo do Skype, tá? Ok. Uh, Clancy is Marges. Clancy is Marges' father. Very good. Clancy is Marges' father. Mona is Abraham's. Mona is Abraham's wife. Very good. Uh. Uh, Lisa is Marges' daughter. Lisa is Marges' daughter. Marge is Maggie's. Galera, muita gente confunde aqui esse exercício, porque no exercício do livro tá escrito errado a palavra Maggie, né? Tá escrito Marge, mais ou menos. É, a resposta é Mom, porque a palavra certa é Maggie. Marge is Maggie's mom ou mother. Linda is... Oop. Lynn is Jackie's. Oop. Granddaughter. And Selma is Lisa, Bart and Maggie's aunt. Very good. Very good, guys. E assim ficou a página 81. Vou botar tudo aqui em uma página. E assim ficou a página 81, ok? Vejam aí que não precisava colocar mais nada além do que está pedindo. Desculpa, galera. Além do que está pedindo. Porque as frases ali já estão completas. Elas só estão pedindo para você colocar o family member, ok? Boa, galera. Ok. Deixa eu parar de compartilhar agora. Tirar aqui do YouTube também. Beleza. Guys, antes da gente ver family members, qual foi o assunto que a gente falou na aula? Vocês se lembram? Family tree? Sim, não, mas não nessa aula. Tipo, antes do conteúdo ser family member e o uso desse apóstolo S, o que a gente estava falando aqui nas aulas? Eita. Muitas especulações. Saber como falar as palavras em inglês corretamente? Beleza. E antes disso? Nationality. Alright. Ali, um pouco depois de countries and nationalities. O alfabeto. Era o alfabeto. A introtuzão da palavra? O que? Era o alfabeto. E eu vou tocar o videozinho do alfabeto aqui para vocês. Só mais uma vez. Porque vai ser importante para a aula de hoje. Eu acho que dá para ajudar vocês com isso. Prestem bastante atenção na musiquinha e qualquer coisa me avisa, tá? Ah, galera, eu acabei esquecendo de falar. Mas se tiver pessoas assistindo a aula pelo YouTube, reforça a importância de colocar o nome completo no chat, tá bom? No chat do YouTube. Vamos lá. Vamos lá. O alfabeto chant. Espera. Bugou aí? Vou colocar aqui o video agora. Opa, não. O cara inteiro. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Good job. Faster? OK. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Great. Faster? A B C D E F G Great. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I know my ABCs. A B C D E F G Now I know my ABCs. B C D E F G Agora, por que a teacher mostrou esse vídeo? Again? Nooo. We have other things to do. Galera, hoje a gente vai fazer um spelling bee. Alguém já ouviu falar de Spelling Bee? Spelling Bee é concurso de soletração. Meu Deus! Meu Deus! Galera, calmo, fiquem tranquilos. Como vai funcionar? Eu vou colocar os nomezinhos de vocês aqui num sorteador. E aí eu vou sortear vocês para soletrar uma palavra aqui. Mas que palavra? Bom, se a aula do alfabet e a aula de family members foram próximas, é lógico que vocês vão ter que soletrar. Family members, tá? Beleza, vai ter que soletrar family member? Ok. Mas como é que vai ser? Não vai ser tão simples assim. Apareceu family member e você vai soletrar. Você vai primeiro ter que saber qual é o family member que você vai soletrar. Por exemplo... Enfim, vou errar. Lógico que não, Ingrid. Ó, vai ser bem fácil. Fiquem tranquilos. Como que vocês vão descobrir qual é a palavra que vocês vão soletrar? Vai aparecer uma dica. Hand. Ok? A gente vai fazer um concurso de soletração, Maju. Então vai aparecer uma dica. E aí você vai ter que ler a dica. Vamos lá. Vamos entender o que é a dica. Essa dica aqui. Um, dois, três, morri. Calma. Galera, primeiro de tudo. Vamos entender a dica. O que é mother? Mother. Mother. E o que é son? Filho. Very good. O que é mother's son? Não é filha. Filha é daughter. Ok? O que é mother's son? My mother's son é o filho da minha mãe. Muito bem. My mother's son. Lembrem-se, quem está com a posse por S é quem está com a posse. Se quem está com a posse é a minha mãe, é o filho da minha mãe. E o que o filho da minha mãe é meu? Irmão, em inglês? Brother. Ok? Então, é brother a palavra que tem que se aletrar. Galera, irmão. Irmão. Ó. Vou mostrar mais uma dica aqui pra vocês pensarem comigo. Se estiver bugando, vai pro YouTube. O Skype tá meio instável hoje por causa desse tempinho de chuva. Olha lá. Next hint. My father's sister. My father's sister. Guys, what is my father? What is my father? Meu pai. You can't, sister. What is sister? Irmã. Irmã. Então, my father's sister. My father's sister. O pai da minha irmã. Quem tá com a posse é quem tá com o apóstolo Fuece. Irmã do meu pai. Exatamente. É o contrário, Ingrid. Irmã do meu pai. E o que é irmã do meu pai? É meu. É minha. Tia, Inglês. And. Ok? And. Então, é isso que vocês vão fazer. Beleza? Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela rapidinho. Só pra poder fazer o negócio de colocar os nomes de vocês. Eu vou ver aqui quem é que tá assistindo pelo YouTube. Se tiver gente assistindo pelo YouTube, tem que deixar o nome completo no YouTube agora. Senão, não tem como saber quem tá aqui no Skype. E, infelizmente, só dá pra participar quem tá pelo Skype. Porque vai abrir o microfone e falar, né? Galera, quem pontuar mais vezes aí, além de ganhar um ponto na média no final desse semestre, É... Pode ganhar um chocolate lá na unidade da Lapa quando for fazer o pagamento. Ou fazer qualquer coisa lá. Beleza, beleza. Putz, vou ganhar zero pontos. Não pensem assim. Não... 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 E aí 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 E aí